Ronaldinho livrou a marcação do Túlio, rolou para o Leonardo Moura, Renato pedindo, vem cruzamento, David subiu, tocou de cabeça, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Flamengo, e é de David número 9, de Ronaldinho para Léo Moura, na cabeça do David, no contrapé do Wilson, para botar de mansinho no fundo da rede do Figueira, 36 do primeiro tempo, primeira arrancada consistente do Ronaldinho, saindo da esquerda para a direita, agora redondinha para o Léo Moura, e o sétimo gol do David no campeonato brasileiro comemora muito, e o Flamengo faz 1x0, Júnior! Uma jogada muito bem trabalhada, Luiz, é só lhe relembrar que o David foi o homem que segurou essa bola de peito, para o Thiago Neves iniciar a jogada, até ela vir aqui na esquerda, ela saiu da esquerda e pegou o Léo Moura, livre de marcação, ele fez um cruzamento muito bom, e a chegada do David foi melhor ainda, porque ele chegou sem marcação nas costas do zagueiro do Figueira. E vem levantamento, Ronaldo Angelim, se posicionando, Wellington também, Ronaldinho bateu, fechado, fechado, David! Gol do Flamengo! David! Aparando de cabeça, a bola do Ronaldinho no escandeio! E entra de bola e tudo para balançar a rede do Figueirense! Cinco minutos no segundo tempo! Bola perfeita na segunda trave! O Jackson bobeou! E o David entrou de bola e tudo e saiu para comemorar! Oitavo gol dele no Campeonato Brasileiro! É vice-artilheiro ao lado do Borges, do Santos, e há um gol do Ronaldinho! De primeira, Somália, recebeu, pode fazer, bateu! Gol do Figueirense! Somália número 18! No dia da estreia, artilheiro! Confere o gol do Figueira, uma linda bola do Juminho! E o Somália, que é destro, poderia bater de esquerda, mas preferiu virar o corpo! E finalizou para estufar a rede do Flamengo aos oito minutos! É o primeiro gol dele no Brasileirão, o primeiro gol com a camisa do Figueira! No lance, no limite, jogadores do Flamengo chegaram a esforçar uma reclamação de impedimento do Somália, que vai na cobrança, fez o levantamento do Felipe, Felipe, saiu e só para a focar! Edson, gol! Gol do Figueirense! Edson Silva! Se antecipando a saída equivocada do Felipe! A pressão do Figueira culmina com o gol de empate aos 25 minutos do segundo tempo! Edson Silva! Tudo igual! Uma pressão impressionante mesmo! E o Figueirense chegou a empate com a contribuição do Felipe agora! Sem dúvida, Luiz! Escolheu o tempo errado para sair do gol, né? Mas o Figueirense, em nenhum momento, Luiz, se desesperou, né? Com o placar adverso, 2x0! Continuou organizado, as modificações feitas pelo Jorginho surtiram efeito! E o problema do Flamengo é que a bola não para lá na frente, ela vai e volta o tempo todo! O time está organizado do Figueirense e o Paraguai entrou bem no jogo, viu Luiz? E o problema do Flamengo é que a bola não para lá na frente, ela vai e volta o tempo todo!